Música Makuna Ema, índio da filha de Itapaiomas, nasce em Amar de Rio, por Aricoeira, na Amazônia. Vir com seus irmãos Maanapé e Jingui, até a morte de sua mãe, quando os três partem em busca de aventura. Música O herói encontra-se, mãe do mato, rainha da Encarmiabas, tempo de Amazonas. Faz dela de sua mulher e se torna imperador da Mata Virgem. Se lhe dá a luz a um filho, mas ele morre, e ela também, logo em seguida. Antes de virar Estrela do Céu, ele dá a Makuna Ema um amuleto. Vai ir a Kitana, uma pedra verde em forma de largato. O herói perde e vai parar nas mãos de Vazeslau, Pietra e Pietra. O gigante Maimã, o medor de gente, mora em São Paulo. A Makuna Ema e seus irmãos, desce para a cidade grande para tentar recuperar o Murakitã, em São Paulo. Se estima a descoberta da espiritualização industrial do Makuna Ema em suas lutas, contra os gigantes, até recuperar o amuleto. Quando o herói consegue a façanha, retorna para Uaricoeira. Lá sofrerá a perda dos seus irmãos e a vingança da Vei, a deusa do sol. Vei havia oferecido a Makuna Ema uma de suas filhas em casamento. Quando ele visitará o Rio de Janeiro, o herói fez o trato com ela, de não andar mais atrás de mulher nenhuma. Mas assim, ela fica sozinha e corre atrás de uma portuguesa.